Aparecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição Fala galera, beleza? No tutorial de hoje ensino a vocês como monetizar seu canal no Youtube, ou qualquer outro canal, e ganhar dinheiro com as visualizações, também conhecidas como Vios, com o Google AdSense. AdSense é o serviço de publicidade oferecido pelo Google Inc. Os donos de websites podem inscrever-se no programa para exibir anúncios em texto, imagem e, mais recentemente, vídeo no Youtube. A exibição dos anúncios é administrada pelo Google e gera lucro baseado ou na quantidade de cliques ou de visualizações. Muitas pessoas usam o AdSense para obter lucro com todo o conteúdo do seu canal ou site. Os anúncios são escolhidos de acordo com o conteúdo do canal ou site, a localização geográfica do usuário, entre outros fatores, e acaba gerando um anúncio menos intrusivo que a maioria dos banners de acordo com o conteúdo da página, o que o tornou um método popular para oferecer anúncios. Mas o que donos de canais no Youtube ganha com isso? Dinheiro. Rê, 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 rê. Dizendo de uma forma direta, é isso mesmo. Bom, mas como faço para ganhar esse tal de dinheiro? É possível monetizar um site ou canal. Nesse tutorial vou ensinar como monetizar um canal. Primeiramente, é claro devemos ter um canal no Youtube. O passo inicial é se cadastrar no Google AdSense. O link do site está na descrição. Após entrar no link que está na descrição, adicione o link do seu canal, a URL. Agora adicione o seu e-mail. O mesmo e-mail em que você criou o seu canal. Em seguida, clique na opção Sim. E para finalizar, clique em Salvar e Continuar. E pronto. Após isso as próximas opções são bem fáceis e pessoais. Não vou poder ensinar, porque meu canal já é monetizado. Esse canal que eu inseri no cadastro não tem nenhum vídeo. Aí não tem como continuar o cadastro. Mas com certeza você vai conseguir concluir facilmente. Mas enfim, chegou o momento tão esperado. Quanto eu ganho do Youtube? Quanto o canal Cardoso Tecnologia ganha do Youtube? Bom, preparem-se. Para sacar o dinheiro é necessário ter uma conta em um banco e atingir o valor mínimo de 100 dólares. Eu já atingi esse valor e consegui sacar. E agora vou mostrar a vocês o valor atual lá nas estatísticas no site do Google AdSense e quanto falta para atingir a próxima meta. Aqui aparecem os ganhos estimados, que são mostrados em, hoje, até o momento, ontem, últimos 7 dias, e este mês. E a coluna ao lado o saldo atual, ou seja o valor que você não retirou, não recebeu ainda. Aqui são exibidos seus ganhos, ou seja quanto você tem até o momento, e quanto falta para você atingir a meta de 100 dólares para receber o dinheiro. Eu já recebi os 100 dólares uma vez, então atualmente tenho somente 14 dólares e 11 cents. Para começar a gerar dinheiro com as visualizações, é necessário que seu canal tenha pelo menos 1.000 inscritos e no mínimo 4.000 horas de conteúdo assistido, nos últimos 12 meses para ser validado no programa de monetização. Bom galera, esse foi mais um tutorial. Espero que tenha gostado. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Por favor, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário no vídeo, e ative o sininho para não perder nada. Você é top! Valeu! E aí 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 Tchau.